E que ela era totalmente louca Gostava de se envolver com os caras da boca Eu todo trajado num bailão de rua Passava suave e chamei a atenção sua Não pode ver os caras de peça Que ela se revela Fica louca pra marular Não pode ver os cria da favela Que ela se entrega E a chota costa querendo sentar Não pode ver os caras de peça Que ela se revela Fica louca pra marular Não pode ver os cria da favela Que ela se entrega E a chota costa querendo sentar E a chota costa querendo sentar E a chota costa querendo sentar É que ela era totalmente louca Gostava de se envolver com os caras da boca Eu todo trajado num bailão de rua Passava suave e chamei a atenção sua Não pode ver os caras de peça Que ela se revela Fica louca pra marular Não pode ver os cria da favela Que ela se entrega E a chota costa querendo sentar Não pode ver os caras de peça Que ela se revela Fica louca pra marular Não pode ver os cria da favela Que ela se entrega E a chota costa querendo sentar E a chota costa querendo sentar